E aí galera, tudo certo com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo de top smartphones baratos com especificações incríveis que qualquer um consegue comprar. Fiquei muito feliz com o feedback do último vídeo, eu pedi a meta de 500 likes e vocês ultrapassaram essa meta porque são realmente mitos. Quem não viu os últimos vídeos, eu vou deixar tudo na descrição, é só acessar que todas as informações importantes estarão lá. Já peço novamente a meta de 500 likes nesse vídeo, se caiu de paraquedas se inscreva no nosso canal, tem vídeo toda semana sobre tecnologia Android. Lembrando que eu fiz essa lista com base nos preços mais baixos do momento, especificações melhores, são 4 octa-core e 1 deca-core e também com base nos comentários de quem já comprou o aparelho dessa lista. Se tem algum smartphone que você conhece e acha que deveria estar nessa lista, deixe nos comentários, pode ser que esse aparelho junto com o seu comentário apareça nos próximos vídeos, quem sabe. Lembrando também que o pagamento pode ser feito até 9 vezes no cartão nacional ou ser pago no boleto à vista e taxas de importações podem ou não serem cobradas, isso só vai depender da Receita Federal. Então, bora lá pro vídeo. O primeiro smartphone na nossa lista é o bonito e potente Verme M5. Muita gente está comentando esse smartphone e realmente ele é bom e barato. Esse smartphone possui um design muito elegante, ele é bem fino, cerca de 7mm de espessura, suas configurações são bem parrudas, são 4GB de RAM, 64GB de armazenamento interno, com expansão via microSD de até 256GB. Seu processador é um octa-core de 1,5GHz e com ele você vai conseguir utilizar qualquer aplicativo ou game sem problemas, suas especificações são realmente incríveis pelo preço cobrado. Sua tela é de 5,2 polegadas em HD, é o único da nossa lista que possui a tela em 720p, porém nada que vá te atrapalhar na hora de assistir seus vídeos Netflix, YouTube, você vai conseguir assistir normalmente e não vai perceber tanta diferença assim. Um ponto interessante desse aparelho é a sua câmera. Ele tem uma boa qualidade e é algo difícil de achar em smarts desse valor. E falando em valor, nesse exato momento está custando somente R$ 387,00. É um celular bem interessante por um preço atrativo, quem comprou gostou bastante. O segundo smartphone na nossa lista é o Lico Cool Pad Cool One. É um celular lindo com acabamentos metálicos que vão deixar você de boca aberta. Esse smartphone atualmente está custando R$ 414,00. Agora pensa, um smartphone com tela Full HD de 5,5 polegadas, processador octa-core de 64 bits, 3GB de RAM, 32GB de armazenamento interno e uma bateria de 4.060 mAh. Meu, é um baita dispositivo muito completo, potente, que vai ainda com o Snapdragon 652 e Adreno 530. Vai rodar tudo nele. Celulares da Lico são bem conceituados pela sua qualidade e aprovação de quem os compra. Pode ter certeza que vai ser um sucesso de vendas em breve. Um ponto bem interessante também é a câmera, que captura fotos muito boas e ambiente até com pouca luz. Isso é realmente incrível. Nosso terceiro aparelho é uma marca que, quando era só UMI, fazia celulares bem fraquinhos. Porém, agora com o nome da marca mudou e parece que a qualidade melhorou um pouco. Estamos falando do UMI Digi C2. O celular, se for ver, é até parecido com o primeiro, que é o Verne M5. A diferença na aparência é o seu sensor de impressões digitais e se localiza na parte frontal, ao invés da traseira. O C2 conta com uma tela Full HD de 5 polegadas, que possui uma pegada e uma firmeza bem legal na mão, passa bastante segurança. Possui 4 GB de RAM, 64 GB de espaço interno, processador Octa-Core de 1,5 GHz e Android 7. Como todos na nossa lista, é o Smart que vai rodar tudo. Apps, jogos, abrem sem complicações. Até emulador de PSP, eu vi rodar nele sem lag. Seu preço atual é de R$ 448,00. Eu achei barato pelas suas configurações. Quem comprou também gostou bastante. Eu, particularmente, já virei fã da marca Lico. Essa empresa realmente sabe fazer produtos de qualidades por um preço extremamente justo. O quarto da lista é o modelo LES3-X626. O celular é lindo, com configurações top e preço lá embaixo. Se liga nas especificações. O S3-X626 conta com 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno, tela de 5,5 polegadas Full HD e CPU Helio X20 de 10 núcleos. É muita coisa. Esse celular vai ser ótimo para o uso do dia a dia. Ele conta com uma bateria de 3.000 mAh com carregamento rápido. Então vai durar pelo menos um dia de carga e quando acabar poderá carregar rapidamente. Um ponto legal é a sua câmera frontal e a traseira. Pelo que eu pesquisei, a qualidade delas são ótimas. A frontal com 8 megapixels vai lhe satisfazer muito quando tirar suas selfies. E a traseira com 21 megapixels grava vídeos com resolução muito boa. Esse smart está custando nesse momento R$ 431. Vale demais o investimento, pois você vai ter um celular completo por um preço muito baixo e ainda vem com infravermelho. Elefone é uma marca até que conhecida. Além de smartphones, fabrica vários outros tipos de produtos eletrônicos. E o modelo que estou mostrando é o P8 Mini, que vem com incríveis 4 GB de RAM e ótimos 64 GB de espaço interno. Nem precisa se preocupar com cartão memória, pois é armazenamento pra caramba. Ele vem também com uma boa tela de 5 polegadas Full HD, Android 7.0 e processador Octa-Core. Um ponto interessante desse aparelho, além da sua beleza, é o peso. Ele possui somente 133 gramas. Se você gosta de celulares leves que não vai pesar na sua mão, essa é uma boa opção. Sua câmera frontal conta com 16 megapixels com flash frontal, algo incrível que poucas empresas trazem aos seus aparelhos. A traseira vem com dois sensores, um de 2 megapixels e o outro de 13. E pelo que eu vi, a qualidade das fotos são impressionantes. Eu fiquei bastante surpreso, pois o celular custa atualmente R$ 454, com ótimas configurações, câmera muito boa. Eu gostei muito do aparelho na cor vermelha, que traz um charme ainda maior ao P8 Mini. E aí, gostou do vídeo? Ficou até o final dele? Então, deixe nos comentários a sua opinião e qual você gostou mais. Para mais detalhes sobre cada dispositivo, é só acessar os links na descrição, está bem especificado cada aparelho com o seu link de compra. Lembrando que todos os smartphones possuem compatibilidade com 4G do Brasil e não serão bloqueados pela Anatel, porque são originais e não réplicas. Ative o sininho de notificações, pois terá mais vídeos como esse no canal. Um forte abraço e fui!